Inocente! 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 Agora! Não, deixa o cabelo na flor aí! Satanás! Vida a flor! Vida a flor! Vida a flor! Sago! Senhor Jesus, manda os seus anjos nesse momento para guerreirão morre! Muito espiritual! Sai em nome de Jesus! 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 Seja liberta agora em nome de Jesus Cristo! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Você está refletindo! Ele já foi pago! Por sua vida! Eu vou fechar esse treino! Eu não quero nem saber do tipo de coisa enorme! Calma em nome de Jesus! Calma em nome de Jesus! Calma em nome de Jesus! Sai em nome de Jesus! Sai em nome de Jesus! Sai em nome de Jesus! Sai! Calma em nome de Jesus! Você está amarrado! Calma a boca! Calma a boca! Não vou falar nada! O sangue de Jesus Cristo é mais poderoso! Podemos começar com ele! battida, bendita o nome do Senhor que liga! Ele arrebeca de todo pecado! E de todo mal! De sua vida entregar! Calma a boca! Glória ao Senhor Jesus! Sai! Agora em nome de Jesus! Legal! Sai! Legal! 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 Em nome de Jesus! Legal, Legal aumentou! Nunca! Ele masihasu levou o problema. seitano? Sai em nome de Jesus! Cala a boca! Cala a boca! Ninguém vai conversar com você! Sai em nome de Jesus! Sai em nome de Jesus! Eu vou atirar! Sai em nome de Jesus! Sai em nome de Jesus! Sai em nome de Jesus! Seja refletido! Seja quem! Sai em nome de Jesus! Tiririca, você não está no nome do pastor lá não? Sai em nome de Jesus! Vida aí! O seu Deus é o seu piragão! Em nome do sangue que já sei saber! A gente chama um pastor Pra ajudar o... Nós somos... Vocês estão matando... Não! Não! Vocês estão matando... Cala a boca! Cala a boca, Satanás! Você é mentiroso! Cala a boca! Espírito maligno! Sai agora! Em nome de Jesus! Amém! Leandro! Leandro! Deixa ele apoiar a determinada de CHM! É demônio demais na vida desse homem, gente! Cadê? Paranho do homem! Caramba! Que acaso! Dê-lo! Deixa ele... Deixa ele... Deixa ele... Deixa ele... Você está arrependido, Satanás. Você está arrependido em nome de Jesus. Você está arrependido. Você está amarrado em nome de Jesus. Você está amarrado em nome de Jesus. Você está amarrado. Você está amarrado em nome de Jesus. Liberta essa vida, Jesus. Liberta essa vida, Jesus. Repreende, repreende esse demônio Repreende esse demônio Meu irmão, meu irmão Meu irmão tá vindo aí, fica quieto Repreende esse demônio Repreende essa porta assada na língua Sai em nome de Jesus 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 Sai agora em nome de Jesus Cristo Pelo poder e autoridade que tem nos céus Sai em nome de Jesus Sai, sai Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Pelo poder e autoridade que tem nos céus Liberta essa vida Liberta essa vida Toda a potestade Toda a porta que foi aberta Para a entrada de demônio Para a entrada de potestade Seja arrependido em nome de Jesus Que seja liberto em nome de Jesus Seja aberto em nome de Jesus Seja liberto 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 em nome de Jesus Sai! Espírito de Alcoolismo! Você não tem que entender, não tem autoridade sobre essa vida. Essa vida foi para o mal, um alto peito por ela. Sai! Sai em nome de Jesus! Sai em nome de Jesus! Sai Espírito Madero! Sai em nome de Jesus! Sai na glória em nome de Jesus! Sai em nome de Jesus! Em nome de Jesus, seja no inferno! Seja no inferno em nome de Jesus! Sai! Espírito de Alcoolismo! Espírito Maligno de Intriga! Espírito do Céu Primeiro! Sai! Em nome de Jesus! Sai agora em nome de Jesus! Sai agora! Espírito Maligno! Possessão Maligna! Sai em nome de Jesus! Sai agora em nome de Jesus! Sai! Sai! Sai em nome de Jesus! Sai em nome de Jesus! Sai na glória! Satanás, você não tem poder sobre essa vida! Você não tem o nome de lá! Você foi por lá já! Foi lá para o cara! Você pegou outro aqui! Leva esse cara para lá! Esse aqui não é por isso não! Liberta a sua vida, Jesus! Liberta a sua vida! Pelo sangue que há! Pelo poder que há no nome de Jesus! Pelo poder que há no nome de Jesus! Seja liberto! Cala a boca! cala a boca! É contigo! Cala a sua boca, cala a sua boca, cala a sua boca, satanás Eu não tenho nada contigo, eu não converso contigo Porque eu sirvo a um Deus poderoso Eu sou autoridade na terra e o Senhor me deu autoridade nos céus E em todos os lugares para arrepender Sai em mim, Jesus Cristo, sai Leandro, eu quero falar com o Leandro Sai, Leandro, Leandro, volta aqui Leandro, Leandro, cadê você, Leandro? Eu tô te ajudando, Leandro Leandro, fala assim, o Senhor é Jesus Sai, o nome de Jesus Espírito, vai É mais forte do que eu, é mais forte Fala assim, Jesus me liberta É mais forte do que eu Fala, Leandro, fala assim, Jesus me liberta Fala, Jesus me liberta Fala, Leandro Fala, Leandro Leandro Nome de Jesus Nome de Jesus Nome de Jesus Nome de Jesus Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Ninguém quer conversar com você aqui não Sai em nome de Jesus 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 Leandro Leandro, fala assim, o Senhor é Jesus Fala assim, o Senhor é Jesus Fala, Leandro Me mandem Sai em nome de Jesus 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 Sai em filTON Leandro Leandro Fala assim, o Senhor é Jesus Me liberta 개 Eu te aceito Senhor Na minha vida Nunca aceita o Senhor Ele vai aceitar o Senhor Ele pertence ao Senhor Ele pertence ao Senhor